Vai faltar conexão de dados nos Jogos Olímpicos? A OE se preparou bastante para suportar qualquer gargalo na rede móvel, na rede de dados, na rede de banda larga. A gente tem um dimensionamento da rede capaz de suportar o tráfego de dados previsto para os Jogos Rio 2016. Vai ser o evento do 4G, na sua opinião? Acredito que vai ser o evento do uso de dados na rede móvel. As pessoas cada vez estão mais conectadas, cada vez usando mais dados para transmitir fotos, usar alguns OTTs, enfim. Eu acredito que sim, que será um evento onde o uso de dados vai ser muito grande. Quer seja na tecnologia 4G, quer seja no 3G, vai ser, ou até mesmo no Wi-Fi, vai ser um evento onde o uso de dados realmente vai ser grande. Assim como foi na Copa do Mundo. Exatamente. A OE foi a responsável pela infraestrutura da Copa. O que tem de diferente entre uma Copa do Mundo e essa competição que são os Jogos Olímpicos? Primeiro é a concentração de um grande público no mesmo local. Isso é um desafio para dimensionamento das redes. Traz uma facilidade, porque você consegue focar mais e operar de uma forma mais centrada em um determinado ponto. A Copa do Mundo tinha uma quantidade de sedes e de eventos simultâneos. Não só jogos, mas eventos de imprensa e uma série de eventos simultâneos muito grande. E o país é muito grande, tem uma capilaridade enorme. Isso é uma dificuldade que a gente superou perfeitamente e não teve nenhum problema. A Olimpíada, diferentemente, tem uma concentração muito grande. Como é que a gente se preparou para fazer essa Olimpíada e para operar esses jogos? Desde antes da Copa do Mundo, lá do evento do Rio Mais 20, nós montamos um modelo de operação especial, onde a gente dedica um NOC, um Centro de Gerência de Redes, para o evento e faz uma operação 100% dedicada. O que vocês estão vendo aqui é esse NOC dedicado. O que é isso? A gente faz uma série de ações e atuações dentro da rede, desde a etapa de preparação até a etapa de operação, que é a etapa que a gente está entrando agora, de forma que a gente consiga ter redundância, contingência, resiliência e, principalmente, disponibilidade da nossa rede. Esse NOC funciona 24 por 7, assim como o NOC principal da Oi. e ele está com os melhores especialistas dedicados ao evento. Esse plano de operações é um plano que a gente trabalha bastante, faz testes, simulações, testes de falhas, se a contingência funciona ou não funciona, se vai dar tudo certo. Teste de dimensionamento de equipes de campo, a gente está com mais de 350 pessoas em campo trabalhando e, aqui dentro do NOC, girando as 24 horas por 7 dias da semana, mais de 200 profissionais dedicados ao evento, além de todo o suporte das nossas outras equipes e dedicadas a cuidar da rede e da operação da companhia. Todo esse plano, a gente, depois de trabalhado, de dimensionado e montado, a gente sempre tem o cuidado, assim como a gente fez na Copa das Confederações, na Copa do Mundo, de levar a Anatel, apresentar a Anatel e mostrar para ela como é que a gente está modulado, inclusive com um convite para que ela venha aqui para dentro e fique conosco aqui dentro. Acho que é rico, que é importante que a gente tenha essa transparência e essa forma de trabalhar, porque a ajuda é mútua. Nesse momento, a gente tem que estar sempre se ajudando, tem que estar o tempo inteiro trabalhando em conjunto. Por exemplo, com as outras operadoras, a gente tem uma relação técnica muito boa e durante o evento, a gente vai estabelecer comunicações, uns hotlines com todos os NOCs das outras operadoras, de forma que a gente sempre tem uma troca técnica e uma troca operacional, de maneira que os nossos clientes e os clientes que vão estar usando a telefonia durante o evento, possam ter o melhor serviço. É, exatamente isso que eu ia perguntar. Foram feitos acordos de compartilhamento, a infraestrutura, vocês, operadoras, estão falando entre si para evitar que venham críticas, ah, eu tentei passar uma foto pelo Facebook, não conseguia? Sim, a gente sempre tenta trabalhar em conjunto, trabalhar de forma que a gente tenha uma cobertura, principalmente a cobertura indoor, o mais compartilhada possível. E no âmbito operacional, do dia a dia da operação durante o evento, também há uma cooperação e há uma troca de informações muito grande entre a gente, de forma que todo mundo opere bem, e esse é o objetivo de todo mundo, que prestar um bom serviço para os nossos clientes e para os clientes das operadoras também. Uma questão da Olimpíada são os turistas. Como é que estão os acordos de homing, né? Todo mundo sabe que os turistas, e vem gente de... O nosso 4G em 2,5, a maior parte do 4G em outros países é de 1,8. Como é que está sendo tratado isso? Assim como a gente fez na Copa do Mundo, a gente, antes do evento, a gente faz uma revisão de todos os nossos acordos de homing, reforçando aqueles que precisam ser reforçados, redimensionando todos eles, faz testes preparatórios, e a gente, enfim, faz toda uma revisão da questão do homing, porque a gente sabe que o fluxo de pessoas de fora do país para o evento é muito grande e pode ter uma demanda maior de uso do homing. Então a gente se prepara também, é um dos itens preparatórios para esse modelo operacional que a gente faz. A Olimpíada vai ter jogo fora do Rio de Janeiro. Como é que a Oi está se preparando, já que ela é a operadora nacional? A gente tem uma experiência muito grande, porque nos jogos, na Copa do Mundo, nós fizemos vários eventos fora do Rio de Janeiro, simultâneos. Então a gente tem equipe dedicada em cada estádio que vai ter cada jogo de futebol. Esse NOC daqui, esse Centro de Gerência de Redes daqui, ele comanda toda essa operação, inclusive as equipes que vão estar regionalmente dedicadas ao assunto, são técnicos de operação e manutenção de campo, são especialistas que vão estar dedicados ao evento. A gente tem também comunicação via videoconferência 24 horas por dia com os locais de controle, com as salas de controle regionais. Para a gente é um evento normal, a gente tem uma capilaridade nacional, está presente no Brasil inteiro e a gente está acostumado a fazer isso, faz em eleições, faz em Copa do Mundo, Copa das Confederações. Então não tem nenhum problema. Equipes dedicadas, focadas no evento, antes do início, após o término, a gente vai estar sempre dedicado ao assunto lá. Uma questão que está se colocando muito com relação à Olimpíada é a parte da segurança. Telecomunicações é uma infraestrutura crítica. Como que a Oi está fazendo nessa parte? Há um acordo entre as operadoras? Como é que vocês estão trabalhando? A gente sempre se preocupa com toda a parte de segurança, quer seja ela física, quer seja ela lógica. Nas etapas de preparação, a gente faz toda uma revisão do backbone, toda uma revisão das nossas centrais, aumenta o grau de vigilância e segurança, o que é normal num evento grande. A questão de segurança lógica, obviamente, todo mundo, o mundo precisa se preocupar cada vez mais com isso, dado a evolução que o tema tem. E a gente, obviamente, vem se preparando e está preparado, a gente tem uma rede robusta, tem uma área de segurança e de inteligência, de segurança lógica muito bem capacitada, não vejo nenhum problema, a gente está bem capacitado. E, obviamente, foi o que eu falei anteriormente, as operadoras sempre se falam, as equipes técnicas estão se falando o tempo inteiro para todos os assuntos técnicos pertinentes a essa operação e a outras operações. O Rio de Janeiro passa a ser a cidade mais conectada do Brasil? Acho que do mundo, a partir do dia 5 de agosto. Vai estar todo mundo aqui de olho nesses jogos, a gente sabe a demanda que existe, todo mundo quer mandar foto, todo mundo quer filmar, todo mundo quer compartilhar. E eu tenho certeza que isso vai acontecer a partir do dia 5 de agosto. O Rio de Janeiro é a cidade mais conectada do mundo, sem dúvida.